Pois é, e no encontro ecumênico e interreligioso em Nairobi, o Papa destacou a importância do diálogo entre cristãos e não cristãos e da necessidade de trabalharem juntos pela paz e celebrou missa para um milhão de pessoas. Logo pela manhã, o Santo Padre publicou em sua conta no Twitter que a minha visita à África seja sinal da estima da igreja por todas as religiões e reforce os nossos laços de amizade. Essas palavras resumem o seu primeiro compromisso na anunciatura de Nairobi, no Quênia, no encontro ecumênico e interreligioso, mais um momento para promover a unidade. O diálogo ecumênico e interreligioso não é um luxo, não é algo exterior ou opcional, mas é essencial, algo que o nosso mundo, ferido por conflitos e divisões, tem cada vez mais necessidade. Para o Papa, em uma sociedade democrática e pluralista como a do Quênia, a cooperação entre os líderes religiosos e as suas comunidades é um importante serviço para o bem comum. Penso aqui na importância da nossa convicção comum, segundo a qual Deus, a quem procuramos servir, é um Deus de paz. O seu nome santo não deve jamais ser usado para justificar o ódio e a violência. Ainda no encontro interreligioso e ecumênico, o Papa Francisco se recordou dos recentes massacres que ocorreram no país e que tantos jovens se tornam extremistas em nome da religião e semeiam a discórdia e o terror. Convidou, portanto, os líderes religiosos a serem profetas da paz e do respeito recíproco. A presença de Francisco no Quênia é sinal de esperança. Cheguei aqui às sete da manhã e estou muito feliz por ter visto o Papa, por ele ter vindo ao nosso país. Me sinto muito abençoado. Acredito que ele veio trazer bênçãos de Deus. Estou me sentindo abençoado e eu acho que essa é uma boa oportunidade para nós quenianos. Eu posso ver que estamos recebendo as bênçãos de Deus. Em seguida, Francisco presidiu a primeira missa em território africano. Apesar da chuva, cerca de um milhão de fiéis demonstraram alegria com música e dança no espaço da Universidade de Nairobi. Em sua humilha, destacou o valor que o Quênia dá às famílias, dizendo que isso é fundamental para a saúde da sociedade. Encorajou todos a acolherem as crianças como uma bênção para o mundo e a defender a dignidade de cada homem e mulher. O Santo Padre explicou que as famílias cristãs têm essa missão especial, de irradiar o amor de Deus e difundir a água vivificante do seu espírito. E isso é particularmente importante hoje, porque assistimos ao crescimento de novos desertos criados por uma cultura do materialismo, da indiferença para com os outros. Falou aos jovens pedindo que, iluminados pelos grandes valores da tradição africana e pela sabedoria da palavra de Deus, se esforcem no compromisso de formar uma sociedade que seja sempre mais justa. Pediu ainda atenção especial às necessidades dos pobres, rejeitando tudo aquilo que leva ao preconceito e à discriminação. E concluiu no idioma local. Deus os abençoe. Deus abençoe o Quênia. Mungu, abençoe o Quênia.